O Estourado do Som de Mara 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 O XM10 O Estourado do Som de Mara 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 Vou virar bandido, raparigueiro fino pra nós dois se brincar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é todo por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão eu compro a modela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é todo por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão eu compro a modela Ela é rapariga de morrer A nossa periga foi friar E a gente terminou Por um assunto besta, o orgulho e a voz levantou Queria pedir desculpa Ficar colado em você Troca beijo e carinho Troca beijo e carinho Eu ainda penso em você Se em você a vida é tão ruim Não dá pra viver assim Se quer eu vou, eu também me ver Fora a loja, promoções e eventos Meu parceiro Lindo Terra Preta Chame! A nossa periga foi friar E a gente terminou E a gente terminou Por um assunto besta, o orgulho e a voz levantou Queria pedir desculpas Ficar colado em você Troca beijo e carinho Mas eu não sei Mas eu não sei Como te dizer Vou ligar pra ela Oi amor Oi amor Será que ainda pensa em mim? Eu ainda penso em você Sem você a vida é tão ruim Não dá pra viver assim Se quero volta vem me ver Será que ainda pensa em mim? Eu ainda penso em você Sem você a vida é tão ruim Não dá pra viver assim M10 Deixa eu baixo pra galera Canta aí ó Será que ainda pensa em mim? Eu ainda penso em você Não dá pra viver assim Se quero volta vem me ver Será que ainda pensa em mim? Eu ainda penso em você Sem você a vida é tão ruim Não dá pra viver assim Eu ainda penso em você Não dá pra viver assim Eu ainda penso em você Eu ainda penso em você Tá preocupado com o que eu vou falar Não dá pra viver assim Quando alguém pega o tal motivo Pra gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Eu ainda penso em você Eu ainda penso em você Eu ainda penso em você Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim E já que cê não quer sair Como ruim da história Era joia falsa... e não valia nada... Caí como um novo... E não era um tesouro que se lada Quase que eu troco o amor da minha vida Por uma loucura, por uma aventura Por uma bandida, ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei a matriz da verdadeira Por uma mulher qualquer que pega toqueiro A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer A matriz da verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega toqueiro A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer Era joia falsa e não valia nada Cai como um bobo e não era um tesouro Que se lada Quase que eu troco o amor da minha vida Por uma loucura, por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei a matriz da verdadeira A matriz da verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega toqueiro A joia mais verdadeiro A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer A matriz da verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega toqueiro Por uma mulher qualquer que pega toqueiro A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Que vivi falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar seus gritos Do que me afastar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É parceiro de trinques E você desde avião Chama aí, ô! E é mais uma duvidão O Xemidei O Xemidei O Xemidei Eu queria te esquecer A saudade só aumenta Por causa de você Bebo até pedra noventa Vou me destro com essa música Que eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvindo Mais do copo eu vou virando Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só tá trazendo problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência O Xemidei A loja promoção de eventos Eu já tentei para de beber Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só tá trazendo problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei, morena Ei, morena Você pra minha vida Só tá trazendo problema Ei, morena Ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Você deve ter vacilado com ela, viu? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha No meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que o ar segura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de andar eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Hoje eu quem puxei Pediu pra cuidar e eu não cuidei Era pra amar Trauma dizer Me juntou um pouco de falha no meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que o ar segura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de andar eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar e eu não cuidei Era pra amar Trauma dizer Ela pediu pra cuidar e eu não cuidei Era pra amar Trauma dizer Bebezão Toca o sentimento aí Não tem dúvida Se é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente brinca Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor Amor Chaves Amor Amor Mexinho no seu ouvido Mais olives no seu ouvido Perda Imagin Berkeley Nos teus ouvidos Não tenho dúvida Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente brinca Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Chave, amor, amor Baixinho no seu ouvido 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 Meu parceiro é bem torção e compreensão Olha o do paraíso das flores Meus parceiros Júlio Lima e Lucas Produções Encontrei uma gachinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi a hora da raiva A hora da raiva Naquele segundo eu pensei até que te odiava Mas riscrei fundo e vi que eu te amava Mas foi a hora da raiva Na hora da raiva Meu parceiro é bem azul canário Boa tarde, atenção Alô da Arlete Ketis 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 Que estão agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi a hora da raiva, a hora da raiva Naquele segundo eu pensei até que te odiava Mas risco de mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei até que te odiava Mas risco de mim que eu te amava Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei até que te odiava Mas risco de mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Na hora, na hora da raiva 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer te lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu beijo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu beijo Mas não te esqueço E quem não superou direito E 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo Eu beijo, eu beijo Eu beijo, eu beijo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo Eu beijo, eu beijo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama Saudade é coisa de quem ama Almeida Júnior Meu parceiro Ivo Produções Bebe só o seu motivo Meu parceiro Gordinho Culto da Seresta Chave E de repente no meu quarto Meia-noite o sol E cabelo amarrado Usando baby doll Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte desmançada De pessoa Por tantas noites Que passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra vir na rua direção Deus é muito bom Uh, uh, uh Mandou seu coração Uh, uh, uh Deus é muito bom Uh, uh, uh Ouviu minha oração Uh, uh, uh Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte desmançada De pessoa Por tantas noites Que passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra vir na rua direção Deus é muito bom Uh, uh, uh Mandou seu coração Oh, uh, uh Deus é muito bom Oh, uh, uh Deu minha oração Oh, uh, uh Júnior Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história Da música três Todo teu reflexo Do espelho No seu travesseiro Sonho e peço a Deus E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Toda aquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Toda aquela blusa que se quer azul Só pra me irritar e fingir dizer que não é Toda solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente Não se fala Mas quando eu me Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Meu parceiro Fabrício Cedês O moral do Cariró Maritano Bacana O rei da atualização Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente Não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Mesmo sem estar Que tal apostar A gente Não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada E eu tô aí Mesmo sem estar Puxa M10 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco Nós somos dois loucos Olha a gente Olha a gente Nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Batei uma hora De cama suada E eu percebo A cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista E agora E agora é quando eu fico Nessa casa Com o sorriso E o cheiro No rosto Se eu venho aqui Me acostumando errado Cala meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso Eu preciso A penteeira Para meu amor Vê ser um gostoso Ah, e agora é quando eu fico Nessa casa Com o sorriso E o cheiro No rosto Se eu venho aqui Me acostumando errado Cala meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso Aprender A falar não Vou Vê ser um gostoso Meu parceiro Júlio do Panese Alemão Produções e Eventos Vício Produções e Eventos Chame Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama zoada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora é quando eu fico Nessa casa Com o sorriso E o cheiro No rosto Se eu venho aqui Me acostumando errado Cala meus pedaços Pra gravar de novo Eu preciso Eu preciso Aprender A falar não Pouco Vê ser um gostoso Ah, e agora é quando eu fico Nessa casa Com o sorriso E o cheiro No rosto Cê vem aqui Me acostumando errado Cala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar não Pouco Vê ser um gostoso Chame E agora Ele bate nela E ela chora E ela chora O Ruxa M10 Ai, ai, ai Ai, ai, ai O tirão chulho Era uma moça Uma moça tão especial E namorava um cara E também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela E que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora Ele bate Bate nela E ela chora E ela chora Tento voltar pros braços Da sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu tô embora Ele vai acabar com minha vida Ai, ai, ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, ai, ai Oh Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Posto tá na estrada do feijão R.R. Casa da carne Meu parceiro é meu sinfote Puxa M10 E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela E que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora Ele bate Bate nela E agora Eu tô sem saída E agora Eu tô sem saída Ai, 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 ai Ai, ai, ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito Devia ter feito as coisas direito Ai, 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 ai Ai, ai, ai Oh Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Voy, ai, ai, ai Ai, 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 ai Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tá peça por feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Diz que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo e sacana A sacana é do corró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o corró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá, senão a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço, meu patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer, eu sou vandinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto do ribeiro, corral sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagordão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, jogando, jogando o rabitão Joga, 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 jogando o rabitão Joga, 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 jogando rabidão